Para levar uma vida espiritual séria, um combate espiritual digno desse nome, nós precisamos de uma bússola espiritual. O que é essa bússola? Ela tem quatro pontos principais, assim como a bússola normal que a gente usa para encontrar o caminho no meio do mato. Qual é essa bússola? O que ela significa? Quais são esses quatro pontos? É o que nós conversaremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Encontrar a direção, ter um norte nesse mundo desvairado é uma das coisas mais importantes que nós precisamos. E eu vou atender aqui ao pedido feito nos comentários. Aliás, muito obrigado pelos comentários. E a pergunta é a seguinte. Dona Tereza Dávila do Santo Silva pergunta Salve Maria Puríssima, por favor fale sobre cada uma das virtudes cardeais. E realmente, Dona Tereza Dávila e todos aqueles que nos comentaram querem saber do assunto, é um assunto importantíssimo. Por quê? Porque aqueles que normalmente deveriam dar o norte da nossa vida espiritual, infelizmente, hoje, não dão. Ou são raros os casos que dão. Sobretudo, certas figuras eclesiásticas, inclusive das mais altas, os governantes, de maneira geral, não dão esse norte principal, que é o norte espiritual, que é o norte da verdade, da fé verdadeira e da virtude. Então, nós precisamos nos munir dessas armas espirituais, como diz São Paulo, o apóstolo São Paulo, e praticá-las. Qual é essa bússola para o dia a dia que nós podemos ter? Quais são esses pontos? Vamos ver agora. Eu só lembro, então, aqueles que quiserem, podem colocar ainda nessa sexta-feira, portanto, a véspera, a antivéspera de Natal, portanto, dia 23, a Santa Missa celebrada por suas intenções. Coloque ali o nome dos seus parentes, dos seus filhos, netos, sobrinhos, todos aqueles que você quiser. A Santa Missa será celebrada por eles. E por todos aqueles que, nesta semana, tiverem se inscritos no canal, e todos que compartilhem os vídeos para fazer apostolado, para fazer bem para os outros. Não é um compartilhar simples, assim, para dar visualização, para dar like, não. É para fazer apostolado. Então, vamos para o nosso caso. Aliás, se você estiver assistindo esse vídeo depois da sexta-feira, por acaso, coloque ainda sem intenções, porque toda sexta-feira nós temos essa Santa Missa, e eu agradeço sempre os sacerdotes que a fazem. Vamos para a nossa bússola. E a bússola chama-se exatamente virtudes cardeais. Ah, mas eu já conheço as virtudes cardeais. Vamos com calma, porque tem sempre na igreja católica, sempre na doutrina católica, como diz no Evangelho de São Mateus, se não me engano, é um tesouro do qual a gente tira as coisas novas e velhas. O ouro que está ali há muito tempo continua sendo valioso, e aquilo que a gente vê pela primeira vez também é valioso. Então, vamos ver alguns aspectos que talvez já conheçamos, outros aspectos que talvez não conheçamos. Virtudes cardeais. Vamos começar pelo começo. Virtudes. O que é virtude? Virtude vem de vir no latim, que significa varão, que significa homem. Sempre se fez essa correlação da força com a figura masculina. E por isso vir veio dar em virtude. Ou seja, a força para fazer algo. Mas virtude significa, no sentido técnico que nós estamos vendo aqui da doutrina católica, virtude não é só fortaleza. Fortaleza é uma das virtudes. E que vale tanto para homens quanto para mulheres. Mas virtude é um hábito e se contrapõe a vício. Então virtude não é só um ato. Nós podemos ter um ato de virtude. Mas virtude é um hábito. É o hábito de fazer o bem. De tal maneira que a gente praticando, 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 sempre fazendo aquilo, quando as ocasiões aparecem, nós estamos inclinados a fazer algo. Essa é a palavra importante. A virtude, o hábito de fazer sempre algo bom, quando uma ocasião se apresenta, uma ocasião da vida mais difícil ou mais intensa se apresenta, nós já estamos habituados, nós estamos inclinados, nós estamos direcionados para aquela ação. Significa que a gente vai fazê-la? Não. Significa que nós estamos pré-dispostos. Assim o vício. Uma pessoa que tem, por exemplo, o hábito de sempre dizer sim a que o seu corpo pede o tempo todo, a pessoa que nunca diz não para si mesmo, ou seja, se ela quer beber muito, ela bebe, se ela quer ver o que não deve na televisão, na internet, ela faz. Quando chegar uma ocasião mais perigosa, quando chegar uma ocasião em que estiver passando por um bairro, onde há prostituição, por exemplo, é muito mais fácil essa pessoa dizer sim para o próprio corpo, ou para o próprio apetite sensual. Por quê? Porque ela tem o hábito de não dizer não para as suas más inclinações. Então esse é o vício. E o vício também, ele predispõe a pessoa para atos de pecado cada vez maiores. Por quê? Porque tanto a virtude para o bem quanto o vício para o mal, eles predispõem, eles direcionam, eles criam uma tendência cada vez mais intensa. Quanto maior é o hábito, quanto mais longo, quanto mais prolongado, quanto mais intenso é o hábito, mais eles predispõem para o bem, no caso da virtude, para o mal, no caso do vício. Então, agora, o que são cardeais? Cardeais não são os cardeais do Vaticano. Aliás, pode ser até que a palavra cardeais do Vaticano venha desse primeiro. De onde que vem a palavra cardeal? E por que virtudes cardeais? Cardo, em latim, significa dobradiça. Dobradiça. Gonzo, na palavra mais antiga, quando a gente diz que o sujeito está fora dos gonzos, é que ele já não tem mais um norte mental, então ele fica desvairado. A pessoa que está fora dos gonzos, justamente, é a pessoa que é como uma porta que a gente tira as dobradiças e a porta já não se direciona, a gente abre, ela cai inteira e assim por diante. Então, o sujeito está fora dos gonzos. Então, as virtudes cardeais são as que nos dão a direção. Então, existem muitas virtudes, mas elas, quase todas elas, estão, por assim dizer, atreladas a uma das quatro virtudes cardeais. Assim como na bússola nós temos os quatro pontos, por que a gente diz pontos cardeais? Porque eles dão a direção. Assim como a dobradiça, ela direciona a porta para fazer aquele movimento, os pontos cardeais, eles nos dão a direção. E os quatro principais pontos cardeais, nós temos o norte, sul, leste e oeste. Assim também existem as quatro virtudes cardeais. Vocês se lembram quais são as quatro virtudes cardeais e o que exatamente elas fazem? É o que nós vamos ver agora. Apenas para a gente ver novamente a questão da bússola, assim como existe noroeste, assim existem virtudes cardeais das quatro, que tem, por assim dizer, outras sub-virtudes, mas que também dão a direção. Mas as quatro principais é o que nós vamos ver agora. A primeira virtude é a virtude da prudência. E a mais alta, a mais importante delas, assim como na bússola, por assim dizer, o ponto mais importante, porque a referência principal é o norte. Assim é a prudência. A prudência é a virtude, lembre-se, é o hábito de medir as coisas. A virtude pela qual, com ela, a virtude pela qual nós escolhemos os meios adequados para obter a finalidade que a gente tem em vista. A gente tem um objetivo, certo? Por exemplo, a gente quer convencer alguém. O que é a pessoa prudente, no sentido natural da palavra? Ela vai escolher as palavras para obter aquilo que ela quer. Por isso que existe diplomacia nos países, porque senão tudo ia ser resolvido no tiro. Grande parte dos problemas internações, problemas internacionais, entre as nações, se resolve por diplomacia. E a diplomacia o que é? Justamente a prudência posta numa instituição. É escolher os meios adequados para obter o melhor fim para a sua nação. Agora, quando esse fim é meu fim eterno, a minha eterna felicidade, eu preciso obter isso. Então eu preciso escolher os meios para obter isso. Então no caso, por exemplo, da pessoa que sente uma inclinação muito grande para a imoralidade, ela deve, sobretudo, escolher o que ela vai assistir, o que ela vai ver, o que ela vai ler, para não cair no pecado de imoralidade. E por isso ela, de antemão, e aí que está a prudência, por isso que a prudência tem uma relação, ela regula justamente essa relação entre a inteligência e a vontade. Porque a prudência, a inteligência me diz algo, a vontade quer fazer, mas a vontade como que pergunta para a inteligência quais os meios mais adequados para fazer. Tem gente que acha que prudência é a arte de recuar. Não é se muitas vezes, sobretudo no combate espiritual, é mais prudente avançar do que recuar. Muitas vezes. Porque se a gente recua, o demônio vai ganhando terreno. Então, nós dizermos sim à Nossa Senhora sempre que a ocasião se apresenta. Mesmo que aquilo nos custe algo. E aí vem para uma outra virtude que nós vamos ver. Então, não sei se está claro, então, essa noção da bússola espiritual, dos quatro pontos, nós já vimos, então, a principal, que é a prudência. Depois da prudência, tem a justiça. O que é a justiça? A justiça está muito relacionada com a vontade. Por quê? Porque a justiça é a virtude que regula minhas relações com os demais. Minhas relações com os demais. Toda a noção do meu e do seu, por que a gente diz que essa é uma noção de justiça? Por que a gente chama o sistema judiciário? Porque ele julga. Mas ele julga. O que é julgar? É considerar, de acordo com as leis, os costumes, etc., o que é meu, o que é seu. No fundo, é isso. Agora, a justiça sobrenatural, que indica minhas relações com Deus, minhas relações com o próximo, por exemplo, a minha obrigação de fazer apostolado. Daí, a felicidade que a gente sente de fazer esse apostolado, todos aqueles, sobretudo os que são membros do grupo apóstolo dos santos anjos, sentem essa alegria de estarem fazendo o apostolado dos santos anjos, das verdades eternas, da doutrina católica. Então, meu, muito obrigado, novamente, a todos os que fazem parte. Essa semana, vários novos se inscreveram. Aqueles que ainda não sabem como fazer parte, eu vou deixar no primeiro link na descrição, não no comentário, na descrição do vídeo, aqueles que quiserem tornar-se membros do grupo apóstolo dos santos anjos, aquilo que você faz e os benefícios que você tem. Bom, mas então, a justiça regula minhas relações com o demais. É por isso que a doutrina católica defende tanto como sagrado o direito de propriedade. Porque o direito de propriedade é o direito que cada um tem ao fruto do seu trabalho. O lugar onde não tem respeito à propriedade privada, todo mundo é escravo, normalmente, do Estado. E é por isso que o comunismo e o socialismo são intrinsecamente maus. Não é porque o fazendeiro, que é o latifundiário, não tem nada a ver com isso. Isso é consequência. O fato é que o fazendeiro tem direito àquela terra porque é dele. Se ele adquiriu legitimamente, seja com trabalho, seja por herança, é de justiça que eu reconheça e respeite essa propriedade. Então, o sistema socialista, que segundo Engels e Marx e tal, se resume na eliminação do direito de propriedade privada, é intrinsecamente contrário à doutrina católica de nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem ninguém que possa mudar isso. São Paulo diz, Se um anjo descesse do céu e ensinasse o evangelho diferente desse, que se fosse excomungado. Assim também não existe autoridade nesta terra, de qualquer sorte que seja, que possa mudar isso. Isso faz parte da virtude da justiça. Por isso que tem dois mandamentos, o sétimo e o décimo mandamento da lei de Deus, que não furtar e nem cobiçar as coisas alheias. Porque isso vai contra a virtude da justiça. E aí eu quebro a bússola. Porque onde tem norte, tem sul. Ou seja, se há norte, há sul. Se eu quebro uma das referências, eu quebro a bússola inteira. Eu tiro todo o magnetismo ali da bússola e já não consigo ver mais nada. Porque todas essas virtudes são irmãs. E quando eu firo uma, eu acabo ferindo as outras. É por isso que um sistema socialista, Ah, mas o capitalismo também, existem abusos. Eu sei que existe, mas, em tese, o capitalismo que não tem abusos, quando não há abusos, em si ele é baseado no sistema de propriedade privada. Enquanto que o socialismo em si é baseado no sistema contra a propriedade privada e, portanto, contra a virtude da justiça. Se há injustiças também em outros sistemas, devem ser combatidos, etc. Não tem nem dúvida. Mas o sistema socialista e comunista é intrinsecamente injusto. Porque ele não reconhece isso que é o mais básico, que está na doutrina católica, que eu dependo da virtude da justiça para ir ao céu. Certo? Eu dependo disso porque, se eu cometo uma injustiça contra o meu próximo, eu também cometo injustiça na relação que eu tenho com o meu Criador. Porque se com outra criatura eu firo os direitos dele dentro da justiça, a minha relação, que também é uma virtude, que faz parte da virtude da justiça, que é a virtude da piedade, que são minhas relações com Deus. A virtude da religião, aliás. A virtude do patriotismo faz parte da virtude da justiça. E assim outras, assim como o noroeste ou nordeste fazem parte ali da zona norte da bússola, mas são derivados do norte. Bom, essa é a segunda, portanto. A primeira, o norte, a prudência e justiça. A terceira e a quarta são fortaleza e temperança. Qual a diferença das duas? O que acontece? Quando a gente tem diante de si algo que a minha paixão, as minhas paixões, a minha tendência, gostaria de não fazer, mas é meu dever fazer. Então, eu sinto muita preguiça, mas eu tenho que trabalhar. Eu sinto muita preguiça, mas eu tenho que ir para a missa no domingo, por exemplo. Mas aquela preguiça fala mais alto. Então, a virtude da fortaleza é aquele hábito, é aquele conjunto de atos que forma um hábito de eu fazer um esforço, de eu fazer força para ir contra minhas inclinações de maneira a fazer o que eu devo. Certo? De maneira a fazer o que eu devo. Então, a fortaleza é isso por onde eu rompo os obstáculos que minha paixão, minhas más tendências colocam para eu fazer aquilo que eu devo, para cumprir o dever. Essa é a fortaleza. A fortaleza. Bom, e a virtude da temperança. Eu estou, evidentemente, resumindo. Existem muitas outras corolárias, consequências bonitas, mas seria muito longo falar de todos. E, por último, a temperança. A temperança, ela vai temperar, sobretudo, duas coisas. O que é a temperança? Como o nome diz, temperar, balancear. Ela tem isso de diferente com a virtude da fortaleza, porque a virtude da fortaleza, ela rompe os obstáculos que minhas paixões colocam, minhas más tendências, como é o caso da preguiça de acordar para ir à missa. Bom, no caso da temperança, é eu moderar aquilo que minhas paixões querem. A fortaleza, ela rompe o que minhas paixões não querem, ela vence o que minhas paixões não querem. No caso da temperança, ela modera o que minhas paixões querem, de maneira que seja de acordo com a razão. Por quê? Porque todos nós temos, sobretudo, dois instintos que, por causa do pecado original, são desordenados. Um é o instinto de conservação, outro é o instinto de sociabilidade. Pelo instinto de conservação, eu não passo sem comer ou beber. E isso é uma coisa boa, é um instinto bom. Acontece que, como o pecado original, no caso, sobretudo, dos homens, a tendência a exagerar no comer e, sobretudo, no beber, é muito grande. Então, essa intemperança, a gente fala, o pefeito comeu de maneira intemperante, ou bebeu, cometeu um pecado de intemperança, que no caso da comida é a gula e no caso da bebida é a bebedeira. São ambos pecados de gula, aliás. Mas, então, o que acontece? Eu faço uma coisa que diz se é boa, só que eu faço de maneira desregrada e contra a razão. No caso, é muito simples ver isso no caso de um bêbado. Ele chega ao ponto de se degradar, primeiro que ele estraga a saúde, mas ele se degrada a si mesmo diante dos outros. Aquela pessoa que é chamada a ser imagem e semelhança de Deus, ela fica pior que um animal. Ela fica aí se arrastando e fazendo coisas vulgares, horríveis, sendo objeto de gargalhada e de desprezo de todo mundo. A virtude da temperança, ela regula isso, sabe até onde pode ir. E às vezes até come menos do que até seria legítimo para se dominar a si mesmo. É o que nós chamamos de mortificação. Mas isso é outro assunto. Mas a temperança, ela regula isso. E esse é um instinto de conservação. E ela regula o instinto de sociabilidade no que diz respeito à reprodução. Porque há um instinto muito grande em todo mundo, que tem o mínimo de saúde, tem um instinto de conservação e que dependendo da idade, dependendo das circunstâncias, é muito avassalador, é muito forte. E posto por Deus, o instinto de conservação, portanto, da reprodução da espécie, é muito veemente. Muito veemente. Acontece que assim como a pessoa pode se desregrar em uma coisa que de si é boa, que é a bebida, a maior parte das pessoas tem a tendência, como disse, a maior parte das pessoas tem um pouco de saúde, tem essa tendência, só que por causa do pecado original, essa tendência é muito veemente aos pecados de sensualidade, aos pecados contra a castidade. E é por isso que a virtude da castidade e da modéstia fazem parte da virtude da temperança. Pela castidade, a pessoa regula o instinto sexual dentro daquilo que está, que é racional. Por isso que o casamento é monogâmico e indissolúvel. Porque nessa circunstância, que o instinto da sexualidade se faz de maneira racional e de acordo com a lei de Deus. Bom, e a modéstia, por quê? Porque se a pessoa não se veste bem, não tem uma, como se diz isso, uma atitude modesta, ela gera, ela provoca nos outros a sensualidade desregrada, fora daquilo que deve ser dentro do que a minha razão ensina, que é bom para mim e para a prole, para os filhos que venham daí. Portanto, por isso o casamento, por isso que é um pecado, o adultério, porque vai contra a lei da razão, pela qual eu sei que a boa educação dos filhos e esse regramento da sexualidade se faz dentro do casamento de acordo com o que Deus criou. De acordo com o que Deus criou. E é por isso que todos esses vícios, esses regramentos sexuais, são pecados contra a virtude da temperança, contra a virtude da castidade, que faz parte da virtude da temperança. Então, essas virtudes, o que acontece? Quando eu, pela graça de Deus, porque, olha, é impossível, isso é doutrina católica, isso é um dogma de fé, é impossível uma pessoa ter essas quatro virtudes, que são, tem várias outras atreladas, durante muito tempo. Porque nós, por causa do pecado original, natureza decaída, etc., nós não conseguimos, não tem por onde, isso é um dogma de fé, ninguém pode, durante muito tempo, seja duravelmente, e na sua totalidade, cumprir todos os mandamentos, vírgula, sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, é impossível. Pode vir o Hércules que for, pode vir o Titã que for, não consegue, é impossível. Isso é dogma de fé, inclusive. Agora, com a graça de Deus, com a graça de Deus, tudo é possível. Então, nós precisamos, se a gente tem a dificuldade com uma dessas, e todo mundo tem, sejamos honestos, tem dificuldade, não quer dizer que cai, mas que tem a tendência, todo mundo tem, para ir contra uma dessas virtudes, só com a graça de Deus. E a graça de Deus, nós obtemos através da oração, sobretudo através dos sacramentos, através do conhecimento e o amor da doutrina católica. Daí, a existência deste canal, a existência deste apostolado. Então, essa explicação, talvez um pouco longa, mas é importante fazê-la, para a gente entender bem, o que são as virtudes cardeais. e eu lhe convido, se for necessário, se você tiver essa paciência, a virtude da paciência, que faz parte da virtude da fortaleza, de reassistir e anotar esses pontos, explique para os seus parentes, ou compartilhe, no seu vídeo, como quiser, quais são as quatro virtudes cardeais. E com isso, fica aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta a esse respeito, coloque por favor nos comentários, que nós na sexta-feira, tendo tempo, a gente conversa um pouco também, sobre essas dúvidas. Muito obrigado, e até amanhã, se Deus quiser.